Gás, começando o vídeo aqui, agradecendo demais o JPNDUB. Olha quantas vezes esse cara já me apoiou lá no CSGO.net com o cupom DOG. Em compensação, como eu sempre prometo, vou estar enviando aqui uma baioneta Doppler fake safira, tá ligado? Uma phase 4. É stat track, vou enviar aqui pro mano como a VVC.net, então me apoia lá no CSGO.net. Nesse vídeo tem mais um sorteio. Além do sorteio mensal, você pode participar utilizando o cupom DOG e preenchendo o formulário que tá aqui na descrição. Muitos me falam que o link do sorteio tá bugado e realmente tá, mas é fácil de resolver, vou ensinar aqui. Vem na descrição, clicou aqui em formulário sorteio março, vai aparecer esse erro. O que você faz? É muito simples. Apaga a partir aqui do A com o chapéuzinho pra frente. Apaga, dá um Enter e pronto. Formulário. Lembrando do sorteio da SM9 e dessas carambas. Vamos pro vídeo de hoje que além do sorteio, aconteceu a goeta. Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que eu estive no 337. Hoje eu vou na busca de um sonho e a gente tenta algo que talvez seja impossível. Tô aqui no CSGO.net, hoje eu depositei minha própria grana, 900 dólares. Hoje eu tinha 19 dólares que o site tinha me dado e tinha sobrado, enfim. Depositei 900, utilizei meu próprio cupom, porque eu repito, eu posso utilizar meu próprio cupom. Cupom que dá 40% de bônus. Foi pra 900, fiz a conta certinha. Enfim, rapaziada, qual o meu objetivo hoje? O Felipe Era Consigo recentemente mostrou pra mim. Ganhou aqui no site uma Dragon Lore. Ele não ganhou por contrato de troca, ele não ganhou por upgrade. Ele ganhou abrindo uma caixa, algo que eu pensei que seria impossível. Eu já ganhei uma Dragon Lore aqui. O meu melhor drop aqui consta a M4A1S Knight, mas eu já consegui uma Dragon Lore que na época custava 1.400 dólares. Até então era o meu melhor drop. Só que foi por meio de contrato de troca, que é um pouco mais fácil. Você ganhar uma Dragon Lore em uma caixa é difícil. Em qual caixa meu amigo conseguiu? Na caixa All Win. Como que funciona essa caixa? Você paga 29 dólares, dá mais de 100 reais, dá bem mais de 100 reais, dá uns 150. E você tem mais de 99% de chance de ganhar uma WP San Leo de 5 dólares. E aí você tem 0.33% de chance de ganhar uma Medusa. 0.23% de ganhar uma M44HAL. E 0.27% de ganhar uma Dragon Lore. Ganhar a HAL é mais difícil que a Dragon Lore. Mas se vier... Mano, se vier a Medusa, já estamos muito safe, tá ligado? Uma Medusa já paga aqui os 900 dólares. Então basicamente hoje eu irei abrir só essa caixa. Veremos se dera certo ou não, tá ligado? E eu vou preparar um sorteio muito da hora pra vocês hoje. Sem enrolação, rapaziada. Vai dar pra abrir várias. Várias, várias e várias. Começando já com a San Leo, esperado, muito esperado. 5 dólares, como vocês estão vendo aqui, ó. Mais uma. Uma Medusinha estaria safe também, cara. Uma Medusinha já estaria bom demais. Vamos vender também. Sem brincadeira. Uma Medusa já é o sonho. Uma Medusa já tá... Mano, mais do que safe. Mas se é a Dragon Lore vir, também estamos bem. Não tem problema, não. Mais uma vez aqui a San Leo. Quarta caixa. Quarta caixa. Quarta caixa. San Leo de novo. Vou agora abrir 3, porque senão a gente vai demorar muito, mano. Muito. Assim vai um pouco mais rápido. Beleza. 3 San Leo. 99% de chance. É o esperado mesmo. Mais 3. Vamos lá. Partiu. Eu não sei quantas pessoas, além do Felipeiro, já conseguiram um drop, sei lá, de Dragon Lore, Medusa. Eu acho que no passado eu já ganhei uma Medusa aqui. Não tenho certeza, porque eu jogo no site desde 2018, mas eu acredito, eu tenho uma lembrança que eu não tenho certeza se é uma lembrança verdadeira ou não, que eu já ganhei uma Medusa aqui. Dragon Lore nunca, sempre foi meu sonho. Mais 3. Putz, cara, tá impossível, mano. Não dá pra acreditar que isso acontece. Quantas tentativas será que a gente consegue? Caso a gente consiga. Eu já até perdi as contas de quanto eu já abri. Deve ter ido umas 20. Ou perto disso. Cara, é impossível, mano. Não tem como. Vamos abrir? 10. Abrindo 10. Uma, cara. Uma Medusinha. Por favor, não creio nisso. É impossível. 50 dólares. Gastei 290. Vou vender todas sem Léo. Talvez tenha sido a maior besteira que eu fiz na minha vida, porque com 900 dólares... Tenho 150. O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrotar já umas 6 vezes. 5. Às vezes 5 é o número da sorte. Pode ser que seja. Não sei. Não sei. Talvez. Vai aqui. Vai aqui. Chupa! 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 Chupa, caramba! É nóis! Porra! 5 é o número da sorte! Porra! Eu não acredito nisso, mano. 5 é o número da sorte, caralho. Puta que pariu, mané. Puta que pariu! Nossa senhora. Nossa senhora. Ah, é isso, mano. Poda-se. Porra! Última pra finalizar, mas pode vir a sem Léo. Não tem problema nenhum. What the fuck? Ai, pensei que viria outra. Não é possível. Mano do céu. Velho. Velho, eu não tô acreditando, juro. Eu não tô acreditando. Mano, eu juro por tudo, mano. Que depois que eu abri aquelas 10, eu pensei que já tinha acabado. Mano, vocês não sabem como é a sensação de ver que você tá perdendo tudo e do nada você consegue o objetivo, cara. Quantas tentativas foram necessárias? Eu não contei. Quantas foram, editor? Não sei! Mano, deu uma acalmada aqui. Vamos retirar agora. Putz, não tem disponível, cara. Mas eu acho que eu vou esperar, mano. Eu acho que eu vou esperar ela ficar disponível, porque... Vamos fazer uma análise, ó. Wood Lotus, 1.600 dólares. Não sei se ela era o Infector Neal. Se fosse uma Wood Lotus Infector Neal seria interessante. A Fire Serpent. Não sei se eu espero a Dragon Lore ficar disponível. Ou se eu vou de Fire Serpent. Mano, cara, não faço ideia, mano. De verdade. Não sei. Não sei. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou retirar a Fire Serpent. Depois, daqui a alguns dias, eu troco numa Dragon Lore. Tá ligado? E aí, a grana que sobrará. Eu vou meter isso aqui pra vocês. A cachorra, espera. A Dragon Lore. Vai que ela vem com float bom. Realmente. Realmente. Mas, eu vou por vocês. Então, deixa eu pegar aqui a Fire Serpent. Vamos ver o que ela tem. Voltou ali pro nosso saldo 165. Enquanto a Fire Serpent não chega, eu vou buscar uma faca aqui pra vocês. Na verdade, eu vou abrir 10 caixas do cachorro. 10. Vocês vão entender o motivo. Ó, o que que veio. Não vem muita coisa boa. Mas não tem problema. Eu faço um contratinho aqui com tudo. 111 dólares. Ai. Poxa, cara. Talvez não tenha sido uma ideia muito boa. Mas vamos tentar uma upgrade aqui pra essa baioneta. Tá uma porcentagem interessante. Deu bom. Aí, eu vendo essa baioneta junto com aqueles 3 dólares, ó. A gente vende. Safe. E agora, ó. A gente tenta a M9. Ixi, aí deu ruim. Aí, deu ruim demais. Vamos gastar tudo. Tentar aqui uma... Uma forte DDPAT. Mentira. Aí, ó. Safe. Calma. Calma que dá pra fazer mais. Vai. Pra ficar safe. Pra ficar por aí mesmo. Acabar aqui a brincadeira. Vamos pegar a Fire Serpent enquanto isso. Nossa, ela veio testada em Camp State Track. Meu, Pai Amar. É perfeita, cara. Ela é perfeita. Olha isso, rapaziada. Ah, mano. Pego e troco numa Dragon Lord depois. Eu já fico com ela. Danada. Partiu, mano. Guys, coloquei mais 200 dólares. Tô com 280 porque o cupom dá 40%. Então, utiliza o cupom DOG. Vale a pena. Vou abrir uma caixa de faca, velho. Não dá pra deixar vocês na mão, tá ligado? Eu larguei a Dragon Lord pra pegar uma faca pra vocês e vou ficar sem faca. Não pode. Aí, ó. É, tá da hora, ó. Uma faca diferente. Acho que eu nunca surtei para a corde antes. Diferente. Nossa, se pagou bem ainda, hein? Cê é louco. E eu vou abrir 10 caixas dessa daqui pra gastar os 100 dólares. Bora, 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 bora. Vamos ver o que a gente consegue. Você não vê os itens legais, não. 64. Vamos fazer um contrato com tudo? Putz, grila. A para-corte não tem disponível? Então, eu vou mandar o sorteio de uma Falcon Marble Fade. Por que o sorteio de uma Falcon Marble Fade? Porque eu quero fazer um sorteio diferente. Então, vai faca ou Marble Fade. É uma faca legal. Empolgante. Interessante. Por mais que muito rica que é a skin Marble Fade. Chegou, rapaziada. Falconzinha. Factory Neo, hein? Então, ó. Vou sortear essa Falcon pra vocês. Ela é Blue Type. Da hora. O pattern é bom. Como que eu sei? Ali a lâmina começa no azul e ela termina no azul também. Então, é a Blue Type. Float bom. 0.01. É isso. O que você tem que fazer pra participar do sorteio dessa Marble Fade, né? Dessa Falconzinha? Utilizar o cupom DOG lá no site do Goonet. Tirar uma print da aba Históricos de Pagamento e mandar pra mim no Instagram com o seu trade link. Além disso, repito, não deixe de participar do sorteio mensal. Se você utilizou o cupom DOG, já participa desse sorteio. E já participa também do sorteio do formulário que tá na descrição. Que é do M9 Doppler Phase 2 0.00. E uma caramba de aquecimento de aço, quase golden. Mas é uma caramba de aquecimento de aço. Ela é a StatTrek. Olha aqui o playside dela. Quase golden mesmo. Tem uma pontinha ali azul. É minimaware, né, mano? Então, participa aí. Fala na descrição. Quem não risca, não petisca. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver essas três facas em game. Essas duas que vocês provavelmente já conhecem. E a Marble Fade. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado porque a gente até o final conseguimos. Mano, eu não pensei que seria possível, tá ligado? Faz tempo que eu não lanço uma loucura dessas no CSGO Net. Eu tô muito feliz. Enfim, guys. É isso. Só lembrando, todos os dias, nos vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, seu canal é perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho. E é nóis, rapaziada. Eu e eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho